O chimpanzé está se alimentando lá, comendo um legume lá, não sei o que que é. E o outro está descansando, olha só. Ó meu amor, meu benzinho. É sério? Ó mozinho, mozinho, eu te amo mozinho. É babuíno. Amor, Iloviú. Amor, Iloviú. Oi, Gatão. Estão descansando, né? Porque já se alimentou. É o casal. Ó a mãozinha dele, ó. Vê se pode uma coisa dessa. Bem tranquilo. Tchau. 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 Tchau.